Cabeça pra cima É isso aí, você tem boa memória? Qual é o tema do programa de hoje? Olha, memória é um negócio assim que mexe muito com a gente, né? Normalmente o pessoal se considera que quando você vai ficando mais velho tem uma tendência a perder a memória. Mas será que a gente pode se exercitar e fazer com que essa memória não seja perdida? Olha, tem muita gente bastante idosa aí que não perde memória não, né? Como é que anda a sua memória? O que você pode fazer pra manter ativo aí esse banco de dados? Pra que estejam sempre disponíveis essas informações que você vai armazenando ao longo da vida. Mas andam as minhas perguntas, volto com você. Isso, vamos responder um negócio que é muito interessante que muita gente vem falar comigo Ai meu Deus, se já criou uma memória negativa nesse neném Eu adotei essa criança, ou então a criança teve, a mãe teve muitos problemas como abandono Como é que vai ser a memória desse filho, né? A mãe já se sente culpada, a sociedade se sente culpada, calma As memórias elas são mutáveis, graças a Deus, né? Então a memória ela não é um carimbo que é feito um rótulo que aquilo ali vai ser pra vida inteira Não, inclusive nós temos Temos pesquisas e os Estados Unidos estão na frente nisso, né? Daquele, durante um inquérito e que a pessoa viu um crime e aquela testemunha ocular O que que é a testemunha ocular? O que que é a memória dessa testemunha ocular? Então hoje já se coloca em dúvida se realmente essa testemunha ocular tem como trazer o fato depois de algum tempo de forma totalmente correta do que aconteceu Porque a memória ela vai sendo modificada Então assim, conforme a gente vai conversando aqui Várias memórias dentro da sua cabeça, dentro da cabeça de todos que estão aqui Estão sendo modificados, né? Então uma testemunha ocular, ela pode ter visto um fato Meia hora depois ela contar uma outra história Um dia depois outra história Um ano depois já é outra história Que ela leu, que ela já pensou a respeito daquilo Ela já fez As coisas se misturam Elas se misturam E aí a memória dela fica alterada Então essa criança que não teve esse aconchego Ela pode sim se transformar num indivíduo saudável Num indivíduo maravilhoso Transformar o não aconchego em algo mais aconchegante Pleno Esse é um problema, por exemplo, que você vê na academia e na história oral Na cadeira de história Um dos problemas da história oral É exatamente o sujeito Quando ele conta a história, ele é muito subjetivo Quem conta um ponto acrescenta um ponto É isso, né? Que o pessoal fala Ele vai acrescentando novos fatos Novas experiências A um relato que aconteceu Cada vez que ele contar Ele vai acrescentar alguma coisa O que faz gerar o esquecimento? Quais são os fatores que fazem gerar o esquecimento? São os estímulos estressantes externos, né? Esse momento que o cérebro acaba vivendo acelerado Tendo que fazer várias coisas ao mesmo tempo E acaba havendo esquecimento Até o fato de uma pessoa, por exemplo Quando ela vai, no caso, no shopping Ela vai com o objetivo de fazer compras Então pensa em várias coisas ao mesmo tempo Vem o esquecimento de onde deixou meu carro, né? Quando ela volta e fala Esqueci, onde é que está meu carro? Então são estímulos estressantes E pensar em várias coisas ao mesmo tempo Dizem que essa história aí Vai com várias coisas Vai com um objetivo Mas muda tudo se é coisa de mulher, né? Geral Dizem que o homem não faz isso, né? Ele vai ter um objetivo Ele vai fazer aquilo e sai do shopping Coisa horrorosa Não sei como é que pode entrar num shopping Ou sair direto Isso é um funcionamento cerebral masculino O que que acontece? O cérebro, o funcionamento dele é elétrico e químico Então a química masculina Ela é totalmente distinta da feminina E que é ótimo isso, né? Porque eles são mais diretos Eles são mais objetivos A mulher já chega aqui Vai ver a cor Vai ver as coisas diferentes, né? O homem já vai ver Homem e cores só existem sete As primárias Que coisa chata Que coisa chata Para a mulher branca tem mil cores Há exceções Mas essa diferença Acho que a exceção Aí vem uma coisa até da memória que a gente está falando Existem exceções? Existem Existem homens hoje que cuidam de casa Que cuidam de filhos Que fazem toda uma série de coisas Que antigamente só a mulher fazia Tem Mas isso também vem com o aprendizado, né? Então é a questão social Hoje Nós temos uma geração hoje de pais Eu tenho orgulho de dizer que eu faço parte dessa geração Que troca a fralda do filho Que participa Graças a Deus Do trabalho da escola do filho Que vai na reunião E eu venho de uma geração que os pais não faziam isso, né? É nota Se você está com a camisa rosa Isso aí já mostra Uma posição clara, né? Não tem problema nenhum Homem já rosa De memória, só que eu lembrei de uma coisa que foi tocada aqui, né? Que é a questão da memória olfativa A gente está falando sobre as memórias primitivas Uma das memórias primitivas mais antigas, né? Uma das primeiras que surge no bebê ainda É a memória olfativa Um bebê, ele sabe que a mãe está próxima dele pelo cheiro Você tem aquela criança que está chorando o tempo todo Chorando o tempo todo Pelo cheiro, ele já sabe que a mãe, ele se acalma E isso foi pesquisado também, né? Em análise Eu estava até conversando com a doutora Ana Que é uma das coisas que se terminou, por exemplo Com... Se diminuiu a morte de bebês primaturos, né? Isso foi pesquisado pela Melanie Klein Que era colocar a roupa da mãe Com o cheiro da mãe Próximo do bebê que ficava na incubadora Pelo cheiro da mãe Ele estimulava o desejo de viver E isso diminuiu a morte neonatal, né? Essa morte prematura Esses bebês na incubadora Então o cheiro olfativo Às vezes você está dentro de um ônibus E um cheiro que você sente É, te faz lembrar alguém Uma infância, alguma coisa São os gatilhos que despertam a memória A Shirley lembrou aí a questão do estresse Como um dos fatores de perda, né? De provocação, de esquecimento Essa questão toda Existem outros fatores além do estresse? O estresse, ele pode ser um causador, inclusive De reforçar a memória Quer ver uma coisa? Dia 11 de setembro, quando caíram as torres Se perguntar para qualquer um aqui Todo mundo sabe onde estava, o que estava fazendo Quando viu aquela imagem na televisão Eu também, Andra dos Reis Na TV, lá em Andra 11 de setembro de 2001 Olha quantos anos isso já aconteceu Se for qualquer outra data A gente não consegue lembrar absolutamente nada Mas 11 de setembro, sim Por quê? Porque aquilo ali foi um motivo de estresse extremo Todo mundo pensou que ia ter uma guerra Então o cérebro entende como uma forma de Eu vou acabar Então esse estresse extremo de um acidente automobilístico Ou uma quase morte Isso causa um reforço da memória Então a memória negativa Ela é muito mais bem armazenada do que uma memória positiva Por conta disso Olha, eu acho que isso aí é uma informação importantíssima Essa história E é verdade Como a gente é capaz de lembrar das coisas ruins E esquecer as coisas boas, não é? Sim Infelizmente Em relação a gente, em relação aos outros A gente guarda o que é ruim Toda hora vem à mente O ruim e o bom a gente esquece Esquece com uma facilidade incrível Parece que coisa É um defeito do ser humano Mas tem ao contrário também Celeste, por exemplo O casal se separa Na hora da separação O que o casal lembra? Só das coisas ruins Depois passa um tempo O casal começa a lembrar Das coisas boas Do que aconteceu de bom E quer retornar ao relacionamento E lembra só das coisas ruins Quando retorna à relação Então assim, o cérebro ele tem Essa ambiguidade Toda De gatilhos Tanto para esquecer Quanto para lembrar Vamos caminhar Vamos caminhar É possível treinar o cérebro Para não perder as lembranças? Essa pergunta foi feita a Freud Em 1910 Ele respondeu o seguinte Para saber como não perder É preciso entender o que faz guardar E aí Freud Através dessa pesquisa Ele percebeu que é isso tudo Que a gente está falando Que o que faz com que A gente armazene Coisas da nossa mente É a carga emotiva É a emoção Então a emoção É o responsável Por guardar coisas Quando a gente pergunta Qual é a data mais importante Da sua vida? Geralmente a gente fala O dia que meu filho nasceu O dia que eu me casei Então era uma carga emotiva Muito grande Naquele dia Que fez com que Essa lembrança Fosse armazenada Tanto pelo lado positivo Quanto pelo lado negativo Como foi falado aqui Do 11 de setembro Então a emoção O cérebro não guarda dados O cérebro guarda emoções É, informações É isso mesmo São as emoções Esquecimento é falha do cérebro? Esquecimento é uma falha Sim, possivelmente sim Pela situação de estar Ele falha se você estiver Fazendo muitas coisas Ao mesmo tempo Então tem uma falha aí Mas as pessoas Hoje eu vejo Que há uma cultura Das pessoas ficarem Muito preocupadas Com esquecimento Então assim Elas começam a esquecer Ai, será que eu estou com Alzheimer? Será que eu vou ter Alzheimer? Será que alguém da minha família Está tendo Alzheimer? Por causa dessa questão Do esquecimento E a doutora trouxe uma questão importante Então as pessoas estão Elas estão imaginando Que são multitarefas Então fazem várias coisas Ao mesmo tempo E se propõem Vários objetivos Que não dão para alcançar Naquele dia Então colocam uma agenda Surge a frustração Absurda E aí quando vê Ai meu Deus Esqueci de fazer tal coisa Mas por quê? A agenda dela estava completa Então ela se impõe Tarefas impossíveis De serem realizadas Então isso tudo Vai criando Um estresse maior Aí ela vai Não se alimenta bem Porque ela tem que correr Que já cria um estresse maior Para o corpo Para o organismo Aí ela não dorme bem Porque ela tinha que fazer Um montão de coisas E aí não dorme bem E aí é uma bola de neve Que vai crescendo E as pessoas vão esquecendo E aí chegam no consultório E falam Poxa, mas eu estou tão esquecido Será que eu estou doente? Não Você está precisando se organizar Isso que você precisa Se organizar Organizar o seu dia Administrar melhor O seu tempo Quanto mais você souber Administrar o seu tempo Mais você vai ter tempo Para fazer todas as suas tarefas E se você sabe Que está com alguma dificuldade Está com um volume muito grande Começa essa coisa Começa a anotar Começa a criar mecanismos Que possam ajudar Nessa organização A hipnose Ela é algo Que pode ajudar Nessa Nessa Melhoria da memória Em poder trazer A memória Coisas que a gente Está começando a esquecer Sim Porque é uma técnica De atenção concentrada Ela até puxa Pela pessoa Para ela se orientar Ela se conhecer E ver que ela É necessário às vezes Até delegar Para outras pessoas Algumas tarefas E não abraçar Todo Porque Se não Entra nesse estado De esquecimento De falha E não conseguir fazer Tudo ao mesmo tempo Porque o ser humano Hoje está Nesse nível De querer fazer tudo Até Até acontece De uma parte Muito grande Tipo uma epidemia De pessoas Que estão Reclamando do esquecimento Pelo fato De ter essa carga Em cima A vida moderna O tempo da gente A gente quer fazer tudo E as crianças A gente está botando Verdadeiros executivos Com uma agenda Daquele tamanho E acham até Que estão com alguma doença Que não é real Porque a memória Até o esquecimento Também é por causa Da depressão Às vezes Às vezes se trata Por falta de vitamina Às vezes você tratando Da depressão A pessoa começa a ver Que está numa fase Assim de O esquecimento Passa a ser Passageira Passageira Tá certo Olha Eu já preciso De novo Para o intervalo Vou dar A nossa paradinha Técnica E a gente volta Agora eu quero saber Essa história Da memória De elefante O elefante Tem uma boa memória Mesmo Porque o elefante Tem uma memória Do jeito que tem Todo mundo Quer ter memória De elefante E a que se deve Esse fator De memórias Mais fortes Ou essa coisa toda E quais são As principais doenças Que ameaçam o cérebro Podendo causar Até transtornos E perda Se é que a gente pode falar Perda definitiva Da memória Parcial Ou integral Dela Tá bom Intervalo A gente volta já Cabeça pra cima Eu quero mais Mais Alegria Mais Mais Boas Novas Mais Mais Paz de Deus Pra mim